E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal, que é um quadro que eu tô ligado que vocês gostam muito, que é o quadro de Uber de Porsche Panameira. Meu carro tá aqui, ó. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. E eu vou falar uma verdade aqui pra vocês. Imagina, você pede um Uber e chega esse carro aqui. Qual que seria a sua reação? Eu já fiz um teste desse antes aqui no canal e os resultados foram os mais adversos possíveis. Tem pessoa que ficou feliz, tem pessoa que não gostou, tem pessoa que caçou confusão com o companheiro. Mano, teve diversas situações. Afinal, não é muito normal você pedir um Uber e esse daqui ser o carro que vem na corrida. Eu vou dar uma ligadinha aqui, rapaziada. Só pra vocês pegarem. Tem mais ou menos uma base, né? Como eu tava falando aqui, uma Porsche híbrida. Vou mostrar o motor ali, ó. Olha o motor desse aqui. Imagina, você pede um Uber, né? Tá lá um Versa. E aí vem o motor desse aqui, ó. Te dando oi. V6ão, ó. Aí. Vocês acham que ronca? Será que é forte, rapaziada? Não vou nem falar nada. Eu só vou ligar aqui e aí vocês me dão a opinião de vocês. Vou dar só uma ligadinha. Só uma ligadinha. Uma ligadinha, uma aceleradinha, né? Imagina, mano. Você tá lá esperando o seu Versa chegar, né? Aqui no meu aplicativo tá o Nissan Versa. E aí, de repente, o motor chega assim. Oi? Eu já tive que vir com esse carro? Aconteceu algum imprevisto aqui hoje? É, mano. E aí chega desse jeito. Ó o carro. Vai. Tem que ir no endói também. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Ó, vou desligar aqui, né? Tamo preparado. Vamos ajustar aqui algumas coisas. E vamos começar aqui nosso Uber de Porsche Panameira. Qual será que vai ser a reação das pessoas que vão entrar nesse Uber aqui? Vamos ativar ali nosso aplicativo. Vamos pra rua e vamos ver se vai aparecer alguma corrida. Mano, essa eu quero ver. Ó, 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 rapaziada, ó. Cantou a corrida. Aceitar. Evelyn. Bom, aceitamos aqui a corrida da Evelyn. Botar o celular aqui, né? De jeito aqui. E, mano, será que essa pessoa que pediu Uber vai ficar feliz com essa notícia? Tá pertinho, graças a Deus, hein? Tá pertinho, ó. Será que ela vai ficar feliz com essa notícia, né? E assim, o carro no aplicativo é um Versa. Agora, ao vivo e a cores aqui, é um Porsche Panameira de 600 cavalos, meu amigo. Então, vamos ver como que vai ser. Será que ela vai falar? Será que ela vai se impor em alguma coisa, né? Tipo, ah, não é esse o carro que tá no aplicativo. O carro que eu pedi foi outro, né? Pode acontecer, rapaziada. Pode acontecer, né? Porque, pensa. Você vai lá e pede um Uber. E aí vem um carro igual esse, né? Tem que pensar assim, né, mano? Tipo, não sabe se... Se é ou se não é. Se é alguma coisa de errado. Viu, você é a Evelyn? Isso, mas era outro carro. É... Eu tive que vir com esse carro aqui hoje, no Uber. Se não tiver nenhum problema, não muda nada no preço e nem na corrida. Ah, então tá bom. É, eu posso ir na frente? Pode ser, pode ser. Pode vir, pode vir. Um cartão aqui. Eu tive que vir com esse, por causa que o outro estragou. Ah, tranquilo. E se não tiver nenhum problema... Não, tranquilo. O preço é igual, é tudo igual, sabe? Uhum. Só a nota, que se puder dar uma nota boa pra nós... Tá bom. Eu fico agradecido. Você mora aqui perto? Eu moro aqui por perto. E você? Ah, sim. É, eu moro aqui perto também. Ah, legal. Tô indo num rolê. O que vai ter? Num rolê? É. Ô, louco. Você não tá a fim de não? Meio da tarde assim? Ah, é? Olha, até estaria, viu? Mas é que eu tô fazendo Uber agora aqui. Não sei se é uma boa ideia. Ah, mas esse é mais tarde. É? Se você quiser ir mais tarde, vai ter um after também. Que rolê ganha esse? Então, é dos meus amigos. A gente vai ficar lá fumando naiques, conversando. E você é solteira? Eu sou solteira. E você? Eu também. Tá difícil achar alguém, viu? Pior que tá difícil mesmo. Tá difícil. Se você quiser ir, eu te passo. Você pega meu número e te passa a localização. Agora eu acho que eu até gostaria de ir, mas eu não sei se eu posso parar de trabalhar tipo agora. Ah, mas... Descobrecei, daí o carro quebrou, tive que vir com esse. É. Né? Mas... Faz assim, é... Coloca aqui o seu número aí, ó. Beleza. E aí, se mais tarde você estiver por lá, eu te mandar uma mensagem. Quem sabe eu não apareça por lá. Mas seus amigos vão me receber bem, será? Vão, aham. Eles... Ninguém vai ter ciúme de você? Não. Olha aí, quantos anos você tem? Eu tenho 22. 22? Aham. Baby? Sim. Não sei quantos anos. Eu? Eu tenho 30. Ah, mas não tem muita diferença, não? É, pouquinho, né? Pouquinho. Pouquinha diferença ainda. Aí, se você me manda mensagem. Ó, beleza. Aí a gente vai estar lá, vai estar conversando. Vai ter bastante gente lá ou não? Vai ter, vai ter bastante gente. Seu rolezinho da hora. Ah, ó. Não sei ainda se eu vou, mas deixa uma nota boa pra mim lá no aplicativo, hein? Tá bom, vou deixar. Deixa uma nota boa pra mim aqui. Que legalinho. Beleza, eu vou deixar aqui. Por mais que eu não vim com o carro que tá ali no aplicativo, né? Não, mas tranquilo. Mas... O importante é que tipo que não deixa ninguém na mão, né? Sim. As pessoas pedem Uber, tão precisando, tão com pressa. Verdade. E aí... Poxa, é complicado, né? Verdade. Tem que trabalhar, né? Tem que ver aqui. Ah, mas aí então eu vou chegar lá. Pode ser, se eu não me engano, vai começar mais tarde mesmo. Mas aí se você quiser, a hora que você quiser. Agora é o esquenta só, só esquenta? É, só esquenta. Vai estar os meus amigos lá. Você vai trabalhar que horas? Até que horas, mais ou menos? Ah, vou rodar pelo menos umas quatro horas assim, eu acredito, eu penso. Porque a correria é muita conta pra pagar, a casa ainda tá cara. Pior, né? É, eu vou ficar no aquece mesmo, até da hora. Sim, já tá no... Sim. Mas desde que você chega lá, eu já vou estar meio bêbado. Usando uma flor da pele. Ah, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Há vinte e dois anos a flor da pele, né? Vinte e dois. Tá no ovo ainda. Vinte e dois esses dias. Novinha. Não sei o que você faz aqui. Ah, mas não é muita diferença não. Ó. Então tá bom, aí eu te mando. Muito obrigada, tá? Beleza. Vou dar uma nota boa pra você. Obrigado, hein? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano. Passageiro é essa, hein, rapaziada. Viu? Chamando eu pra... Pra ir pra... Pro rolê com ela, mano. Poxa, pode ficar aberto, ó. Estrangeiro é chamando pra ir pro rolê com ela, tio. Que doideira, hein? Tua versão de Porsche vive muito, hein, rapaziada. Ó, rapaziada. Tocou aqui a corrida... Corrida... Mariana. Tô aqui perto, hein, véi. Vou fazer o seguinte. Tá no mapa. E... Mano, vamos fazer essa corrida. Mais um Uber aqui de Porsche Panameira. Peço a ajuda de vocês aí deixando um like. Porque, mano, esse quadro aqui é um quadro muito louco de fazer. É um quadro que envolve, às vezes, surpresa, problema. Então, me dá uma força aí. Deixe seu likezão aí, que ajuda pra gente bastante. E, mano, o trânsitozinho aqui, velho, já vai dar uma atrapalhada na corrida, hein, tio. O trânsitozinho aqui, apenas que já tá dando uma barrada aqui no tempo da corrida. Vai ter que aumentar a taxa aí desse negócio, hein, mano. Vai ter que aumentar essa taxa aí, velho. Vai ter que aumentar a taxa da corrida, hein, tio. Vai ter que aumentar... Vai ter que aumentar a taxa aí, velho. Oi, é... Mariana, quem que é aí? É você? Oi? É Mariana? Eu? Você que pediu Uber... Pedi, é. É que o carro que tá no aplicativo, ele teve um problema. E eu tive que improvisar aqui pra vir atender com esse aqui meu hoje. Certeza? É. A questão do preço da corrida é igual. Agora, é só o carro que tá diferente do aplicativo. Mariana pediu Uber agora, né, pra ir ali pra Avenida Higienópolis, ali em cima, ali? Isso. É, então, pois é ali mesmo. Então não vai mudar o preço, alterar nada. Não, é a mesma coisa aqui, só vim com outro carro aqui. Não, pode ser, então. Se não tiver problema, tá? Pode ser? Vamos travar aqui. Nossa, aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O preço é um mudanado, viu? Então não é uma coisa aqui. É que, cara, deu um problema aí no carro. Não. Aí, pra não ficar parado, né? Bem assim daí. Vou ajustar a linha no ar aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa aí, você me avisa aí, viu? Deixa eu tocar lá. Tranquilo, quente, né, gente? Tá calor hoje, hein? Tá calor, né? Nossa, você é doido. E esse carro é seu mesmo? Esse carro aqui, ele é. É o carro que eu uso pra fazer minhas coisas na hora vaga, mas como estragou o Versa do trampo, né? Eu vim com ele daí. Ele também faz tudo, né? É mais prático, né? É mais, né? E vocês tão indo pra onde? Pra casa da Vodê. É. Tá uma surpreendida, né? Que eu venho com esse carro aqui, o pessoal tá achando que é um outro que vai vir. Esse aqui é um Versa. É igual o meu, só que só muda a lataria inteira só. Ah, esse é mais pra sair, então. Ah, esse é mais pra sair, mais pra me divertir, sair com meus amigos, né? Pra passear, ir pra praia. Você atende no particular ou...? Oi, Mariana. Ah, atendo também. O que é? Quer saber, oi da particular? Oi, João, tá louco? É que tem... Você que tá louco. Tem alguns clientes que às vezes, tipo, quer o telefone pra... Particular? Pra chamar, assim, tipo, ah, tô em tal lugar e o Uber não tá vindo. Tá, João. Mas eu não costumo fazer muito com esse carro. Não, tá de brincadeira. Esse carro aqui eu costumo fazer mais no aplicativo mesmo, assim. Porque é complicado, né? Ainda pra tipo, em particular, não tem como escolher. Olha, até daria pra ver a possibilidade, viu? Não vai ver nada, não. Tá de brincadeira com a minha cara. Até daria pra ver a possibilidade, mas não é certeza. Pô, vem se traçar hoje, não. João, menos. Aqui menos o quê? Menos, tá? Falta de educação. Aqui, tira, hein? Não, gente, calma aí. Presta atenção, gente, você tá falando comigo, tá? Vocês tão brigando aí, eu não sou. Vamos ficar todo mundo paz e amor aí, tranquilos. Vocês querem uma balinha, tá? Eu tô dando em cima. Uma balinha. Eu quero fazer dois dias, tá? Uma balinha. Eu quero fazer dois dias, tá? Quero bala, né, irmão. Ah, eu quero, obrigada. Quero, que nada não. Uma balinha aí, ó, pra doçar aí. Pro louco, né? Comigo, mano. Tá no cartão. Tá no cartão. Tem velocidade aí também? Tá no cartão aqui, né? Tá no autódromo, não? Nossa, agora eu vou reclamar de tudo. Você tá achando que vai ficar aqui? Não, velho, né, não tá passando aqui de vinte. Ai, João, ai, não, amor de Deus. Tem como alterar a rota, porque daí eu já fico na minha casa e você vai sozinho. É, isso é melhor. Aí, aí tem que, não sei, tem que vir aqui no aplicativo, mas acho que é melhor terminar, porque já é logo ali, né? Não, aí deixa ele, aí depois você me leva. Tá aqui, ó, dois minutos. Tá de brincadeira com a minha clara mesmo, né? Tá de brincadeira por quê? Tá tirando, mano. Vocês pediram junto aí, vão junto, gente, vocês. É possível alterar, moço, porque se for possível, eu quero. Eu acho que deve dar, mas eu acho que não vale a pena. Pô, acabamos de... É pelo meu que altera, né? É, pelo seu. É, vou tentar aqui, tá? Você vai tentar alterar aí pra onde? Porque o endereço de vocês já é logo ali, né? No caso, vai adicionar mais uma, né? Será que tem como? Ou você não pode levar no particular mesmo, aí você passa o valor... Você tá de brincadeira comigo de novo, né? Eu não sei. Eu tô falando, você vai sozinho. Eu não vou junto com você. Você vai sozinho, tá? Mas eu aproveito e já falo pra tua família que você tá solteiro. Não vou. Psh, maria. Mas, gente, do nada, eu sei que... Tudo porque... Eu só vim fazer meu... Não, não, moço, não é de hoje. Não, é que ela é assim mesmo, sempre. Assim como? Assim como, João? Eu tô em cima direto do povo, direto. Você tá falando o quê? Que eu tô em cima do povo? Direto. Eu tava conversando, foi de normal. Ah, não é vôo. Se você não tem educação, o problema vai ser. Se você não tem educação, o problema vai ser. Ó, gente, mas... Se você não tem educação. De qualquer forma, o seu destino já tá chegando aqui, ó. Não fala comigo. Eu acho que é assim, ó. Não, só pode o seguinte, fica na sua aí. Eu vou estacionar aqui. Aí, assim, aí vocês pegam e chamam outro Uber aí, gente. Vai cada um para um lado, que é melhor. Eu vejo que tá aqui, ó, no cartão de... Não, você vai descer também. Não vou descer com você. Você vai descer. Não vou descer com você. Ó, aqui mesmo, já dá pra me parar aqui, ó. Para aqui, ó, já era. Ó, o que você tá aqui, ó, no mapa. Presta atenção no que você fala, tá? Você vai descer e você já corre com a conta do que você tá solteiro. Eu não vou entrar na casa da tua copa. Não vou entrar. Gente, mas não tem necessidade. Tá no cartão aqui. Você manda em mim agora. Ó, cerrei aqui, viu? Ó, desculpei qualquer coisa. Não, eu imagino, tá? Se puder, deixa uma nota boa pra mim lá na... Deixa eu dar zero. Eu vou dar cinco estrelas. Pode deixar. Obrigado, viu, moço? Perreca, hein, rapaziada? Perreca, hein, mano? Casalzinho aí revoltado, mano. Não entendi muito bem. Tipo, às vezes começou a discutir, velho. O cara enciumou ali com ela. E... Não tem o que eu fazer também, né, mano? Não tem o que eu fazer, né, rapaziada? Ó, rapaziada. Cantou aqui. Ó, rapaziada. Corridinha cantando. Amarildo. Amarildo. Amarildo é o nome do... Do passageiro aqui, hein, mano? Aqui perto já, hein, tio? Desce também, hein? Qual será que vai ser a reação aí do... Do Amarildo, hein, mano? O bonequinho, rapaziada. Ué, tem ninguém aqui? Ah, tem ali. A van aqui atrás de mim, que medo. Viu? É, você é o Amarildo? Isso. Você pediu um Uber? Pediu, rapaziada. Pedi, rapaz, mas... Aqui tá o Versa. Então, é que... É que eu que tô no aplicativo aí... E o Versa teve um problema. O motor pegou fogo mais cedo. Rapaz. Pegou fogo e... Teve que ir pra oficina. Não sei por quê. E aí, eu tive que vir com esse carro aqui pra mim cobrir. O preço, tudo igual, não muda nada. Não muda nada, não? Não muda nada. Se eu chegar lá sem me cobrar mais. Não, tá no cartão aqui, né? É, no cartão. Não muda nada, não, bichão. O que sabe? Vamos lá, então. Aqui é tranquilo. Pode ser? Pode ser. Opa, em cima, hein? Então, não muda nada aqui, não, velho. Aqui... Pô, eu tive que vir com esse por causa que... Não dá pra ficar sem trabalhar, né, meu irmão? Não. Vou botar aqui. Aí. Está indo... Secar eventos ali. Beleza, velho. Está com pressa aí, não? Não, está de boa. Pode ir de boa. É. Rapaz do céu, você é doido, não? Eu estou indo aqui no modo economic. Que velho é foda, mas ficar sem trabalhar, pra mim não dá, sabe? Aí, tipo, o Versa estragou. Falei, quer saber, velho? Vou com o meu outro carro. Pra querer... Barato, nem relógio que é dinheiro, né? É. Nem relógio que é dinheiro. Pode de boa, rapaz do céu. Mas eu estou indo tranquilo, não estou? É. Pode ser desse lado aqui, não? Pode, tanto faz. Desse lado fica que para o lado. Pode ser. Aqui? Isso. Já está bom. Tem um braguinho aqui, ó. Está no cartão aqui? Isso. Já apareceu o pago, já. Aqui. Beleza? Fechou, então? Fechou? Deixa a nota boa pra nós lá. Ô, pode deixar. A nota é cinco estrela. Pode ser? Fechou, então. Rapaz, chega a dar até um tremido. Falou, valeu. Falou. Aí, rapaziada. Que loucura, hein, mano? O cara ficou felizão, parece, velho. E eu acho que ele gostou, viu, rapaziada? E eu acho que ele gostou, mano. E agora, hein? Faça outra corrida, rapaziada? Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos aí pra frente? Deixa o like e se inscreve aí no canal, hein? Então, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Deixa o likeão. Me segue lá no Instagram, no TikTok. Acompanha meus videozinhos curtos que estão saindo aqui no canal todos os dias. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.